O PicPay lançou uma grande novidade pra você que tem o PicPay Card, solicitar aumento de limite direto no aplicativo. É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, como solicitar esse aumento, vou te mostrar o passo a passo. E também eu vou te dar o caminho pra você conquistar a aprovação. O que você deve fazer pra ter êxito no seu pedido de aumento de limite, fica nesse vídeo até o final, porque tu tem tudo a ganhar e absolutamente nada a perder. Mas antes da gente começar, como já é de praxe aqui no canal Três Puraí, eu quero que você vá prestando atenção aqui, porque vai estar passando vários depoimentos de inscritos aqui do canal, que estão sendo aprovados em vários cartões. Em principal, no cartão Santander SX, Will Bank e Clique Talcard, o cartão mais aprovado do Banco Itaú. Se você está buscando um banco que vai facilitar o seu acesso ao crédito, esse banco é o Banco Santander. Você vai fazer a abertura da sua conta 100% online, sem sair de casa. E o melhor vai poder escolher entre os três segmentos, conta varejo, conta Van Gogh e conta Select. Hoje é o melhor banco pra crédito, então se você está em busca de crédito, corre lá, abra sua conta no melhor banco pra crédito em 2022. Por isso, Miserável já deixa aí na descrição o link que vai te levar direto pra página do Banco Santander. Ou você pode também acessar o site oficial do Canal 3 Por Aí, seu cartão aprovado.com ou .com.br. Não importa, tu vai cair lá, vai ver posts informativos assim como vai poder escolher um dos cartões que mais estão aprovando no momento. E também poderá solicitar o seu. Eu quero ver o seu depoimento no próximo vídeo aqui no Canal 3 Por Aí. Agora sim, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Bom, uma opção que já tinha no aplicativo do Nubank, das principais instituições do nosso país, que é pedir aumento de limite. Eu estou aqui no Nubank pra mostrar, não se assuste, esse é o meu limite mesmo, acredite. R$ 1.250,00 no Nubank. É por isso que eu não foco aqui no Nubank. Se você foca, já está cometendo o seu primeiro erro. Tá movimentando conta de fintech em busca de crédito vai ficar assim, igual a mim, com R$ 1.250,00 de limite durante aí 3, 4, 5 anos da sua vida. Por isso que anteriormente eu falei da melhor conta pra crédito. Não cometa o erro de milhares de pessoas que ficam movimentando conta em fintech. Seu limite vai ficar assim por um bom tempo. E solicitar aumento aqui também, nada feito. Basicamente, eu não sou aprovado, mas o foco aqui é lá o PicPay, então vamos lá, que eu vou te mostrar essa novidade lá. Bom, agora já estou aqui no PicPay, acho que até deu uma melhoradinha aí na imagem, né? R$ 21.000,00 de limite. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, então não vamos focar em como que eu fiz pra chegar nesse limite aí. O vídeo tá aí no canal, busque, faça alguma coisa pra você poder conquistar. Não fica esperando cair do céu, porque não dá. Mas vamos lá, pedir aumento de limite, antes você tinha a opção de ajuste aqui, tá? Eu posso ajustar, né, pra menos ou pra mais. Não, pra mais não dá, porque aí a gente já fala sobre o pedir aumento de limite. Quando você clica em pedir aumento, tem aqui, ó, mais 100, mais 200, mais 500. Ou você pode simplesmente, ó, colocar o valor aqui e você pode colocar o valor que você quiser. Pode colocar aqui, se você tem R$ 1.000,00 no PicPay Card, você pode colocar R$ 5.000,00, né? No meu caso aqui, não vai, porque eu vou estar fazendo uma redução de limite, não existe. A redução eu posso fazer lá na aba ajuste, que é a aba anterior. Mas aqui eu posso pedir R$ 50.000,00 de limite. Isso quer dizer que será aprovado? Não, não quer dizer que será aprovado, porque o sistema, ele vai fazer uma análise pra decidir se te libera ou não esse limite. Como funciona essa análise? Só o PicPay sabe. Eles não abrem esse tipo de informação de quais critérios. Mas a gente tem os básicos, os critérios básicos que eu posso te passar aqui, que são os óbvios. Quando tá atrasada, você vai pedir aumento de limite? Quais são as chances de você ser negado? Muitas. Se você tá com o seu nome negativado, você vai pedir aumento de limite? Quais são as chances de ser negado? 100% praticamente de chance. Então, esse é o basicão pra você pedir um aumento de limite, seja no PicPay ou em qualquer instituição financeira. Esse é o básico do básico do básico. Carlos, tô com minha fatura do PicPay atrasada, atrasei mês passado. Devo pedir um aumento? Não. Você não deve pedir um aumento agora. Você acabou de vir de um mês de fatura atrasada. Ou se você... Tudo isso é motivo pro sistema negar. Isso é meio óbvio. Digamos que eu quero pedir aqui pra aumentar meu limite pra 50 mil reais. Logo aqui embaixo, qual o motivo? Esse trecho é importante. O motivo que você escolher aqui também pode ser um ponto negativo pra que você não conquiste o seu aumento de limite aqui no PicPay. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, eu quero te fazer um pedido. É o seguinte. Mais de 90% de vocês que assistem os vídeos aqui no canal 3x3, olha que incrível. Acredita que não são inscritos do canal? É isso daí. O YouTube me mostra uma métrica. Então, eu dei uma pausa aqui antes da gente continuar. Que eu geralmente peço no final do vídeo pra você se inscrever no canal. Tô mudando a estratégia pra ver se eu conquisto a sua inscrição. É de graça. Não custa nada. Clica aí, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder mais o canal 3x4 aí. Porque é um dos únicos canais aqui do YouTube que vai te ajudar a conquistar crédito independente do seu score. Sendo alto ou sendo baixo, isso não importa aqui pro Miserável. Todos esses cartões que eu conquistei, empréstimos, financiamento de veículo. Tudo isso sem depender do score de crédito. Vou te contar um segredo. Meu score tá bloqueado. Já vai fazer quase um ano. E mesmo assim, eu continuo trazendo aprovações aqui no canal. Encontre outro canal que faça isso. Deixa até aí nos comentários pra mim. Olha, o canal do fulano também faz isso. Que aí, pelo menos, eu vou ter um aliado. E já não serei mais um dos únicos canais contra o score de crédito. Dito isso e acreditando que você vai se inscrever no canal do Miserável, iremos continuar agora. Vamos lá. Qual o motivo da solicitação de aumento? Limite incompatível com minha renda. Quero viajar. Preciso fazer uma compra. Tive um imprevisto ou outros. O que eu diria pra você que é plausível aqui, pra você escolher que vai te ajudar. Vamos lá. Limite incompatível com minha renda. Eu já não escolheria. Por quê? Se o PicPay fosse pedir pra enviar um comprovante de renda, show de bola. Eu escolheria essa opção. Se eu tivesse como comprovar que a minha renda realmente não é compatível com o meu limite. Então, é uma opção que eu não escolheria. Porque eles não vão pedir. É algo totalmente automático. Então, eu não escolheria essa opção em maneira nenhuma. Quero viajar. Outra opção que eu não escolheria. Por que eu não escolheria quero viajar? Vamos lá. Quer dizer que você tá pretendendo viajar, mas não tem limite no cartão de crédito pra poder bancar essa viagem. Ou seja, você não se planejou corretamente. Tem um risco bem maior. Isso é pegadinha. Isso pode ser uma pegadinha. Mas, Carlos Miserável, isso quer dizer também se eu escolhi. Ah, eu escolhi e tive o aumento. Show de bola. Quer dizer que você tem N ou outros motivadores que fizeram o PicPay, o sistema do PicPay Card, aprovar a sua solicitação. Tanto que possa ser que o motivador aqui não influenciou em absolutamente nada. No final, a escolha da decisão é sua, né? O vídeo aqui é educativo, é pra te direcionar. Pelo caminho que eu acredito ser o melhor, que são as coisas que eu sigo, como vocês podem ver, estão dando certo até hoje. Preciso fazer uma compra, sim. Ah, e eu tô dizendo, olha, eu quero fazer uma compra e eu não tenho limite pra fazer essa compra. Então, seria algo positivo. Visando que o PicPay Card, ele também ganha. Quando você usa o cartão, ele ganha. Então, quer dizer que você tá precisando de mais limite. Seria, sim, algo positivo a se colocar. Agora, em hipótese alguma, preste atenção pra você que ficou aqui até o final. Quem não ficou, vai se dar mal, vai escolher essa opção. Vai ter seu pedido de aumento negado. Posso fazer nada, assistir um pedaço do vídeo e foi embora. Tive um imprevisto. Em hipótese alguma, coloque. Tive um imprevisto. Tá, tive um imprevisto. Tá, que imprevisto foi esse? Faltou dinheiro? Faltou grana? E agora você vai se endividar com o cartão de crédito? São pegadinhas que as instituições colocam e podem, sim, dificultar o seu pedido de aumento. Até outros aqui, se você clicar em outros, é melhor do que você colocar, tive um aumento. No geral, eu coloco outros. Se eu for lá solicitar um empréstimo e perguntar, pra que você quer um empréstimo? Reforma da casa. Pagar dívida, ó. Pagar dívida. Vamos supor que tivesse aqui. Você quer pagar uma dívida com seu cartão? Porque o PicPay permite. Então, seria algo extremamente negativo. Eu vou lá em outros. Não interessa por que eu tô pedindo aumento pra instituição. O que interessa é que eu tô solicitando e eles vão dizer se vão aprovar ou não. Isso é de praxe, eles podem fazer. Mas dizer se é pra me reformar a casa, se é pra viajar, se é pra fazer uma festa, isso daí não cabe à instituição. Eu, na maioria das vezes, vou clicar aqui em outros, tá? Eu não vou solicitar o aumento de limite por um motivo em especial. E talvez esse seja o ponto principal desse vídeo aqui. E eu vou te falar agora. Sem interrupção, sem nada, sem pedir pra você se inscrever. Isso aí já foi. Todo recado que eu tinha que te dar pra te direcionar pro caminho correto, eu já dei. Mas esse é um ponto principal porque você não consegue aumento no seu limite de cartão de crédito, em especial das fintechs. E isso serve pra todas as instituições administradoras de cartão de crédito. Vocês perceberam aqui que o meu limite, ele tá basicamente completo, com pouco uso. Eu acho que eu tenho ali pouco mais de mil, mil e uns quebrados ali utilizados no meu PicPay Card. E por que eu não solicito o aumento de limite? E por que você não deve solicitar? Se você se enquadrar nessa mesma situação que eu estou agora, eu não utilizo o cartão com frequência. Logo, se eu não utilizo o cartão com frequência, por que, raios, o PicPay Card vai aumentar o meu limite? Eu não uso, não tô usando nem, sei lá, 20% do limite, não tô usando 30%, eu não tô usando nem 50% e não usei nos últimos meses. Então, obviamente, se eu pedir um aumento agora, vai ser negado. Assim como os meus aumentos lá no Nubank, é negado porque eu não utilizo o meu cartão do Nubank. Logo, a tendência é que ele fique com aquele limite ali por muito tempo ainda, ou até o dia que eles decidirem aumentar por livre e espontânea vontade, se eles agregarem, por exemplo, o Open Bank, né? Aí eles vão conseguir ter todo o meu histórico e falar, olha, a gente pode dar um limite bem mais satisfatório do que esse limite que o Carlos Costa tem aqui com a gente, tá ok? Então, o princípio é esse. Se você não utiliza o limite daquele banco, não peça o aumento de limite. Deixe pra pedir quando você utilizar. Faça uso do cartão pelo menos por 3 meses. Ponto chave do vídeo é esse. 3 meses de uso, no mínimo. Se você não tiver pressa, faça igual eu faço hoje em dia. Dê tempo ao tempo. Quanto mais tempo você ficar sem buscar crédito, sem ficar insistindo, maiores chances você terá de ter limites maiores. Então, quer aumentar o seu PicPay Card? Quer aumentar o seu Nubank? Siga na linha com todo o basicão que você já conhece. Não fique solicitando recorrentemente aumento de limite, em principal, se você não utiliza o cartão, tá? Se você não utiliza nem 50% do cartão, não tem porque você pedir aumento de limite. Eu vejo muita gente que quer ter limite de 10 mil reais, mas tem 5 e não usa nem 3 mil reais do limite. Tem cartão de 3 mil reais, usa 500 mil reais e quer aumentar o limite. E é quase impossível disso acontecer. O banco vai dar crédito para quem precisa do crédito. O banco não sai fazendo análise, distribuindo limite aleatoriamente. Não. Eles vão buscar, ó, fulano tem 10 mil, está usando 10 mil, está usando 12, ou seja, está usando a avaliação emergencial, ele precisa de aumento de limite. E não o cara que tem 10 mil e não usa nem 3 mil de limite, tá ok? Essa é a informação que eu tinha para vocês hoje. Espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Então aproveita que você já está aí, relaxado, sentado, assistindo o Miserável, emenda com o último Miserável e responde. Ou então, se você não sabe, o Varejão no Itaú está com o cartão Black. Você conhece os novos cartões Mastercard Black e Visa Infinity? Está aí disponível para você ver e aprender como faz para conquistar o seu. Clica aí que eu te aguardo lá no próximo vídeo. Vamos lá. E aí E aí E aí